Vambora que hoje eu tô animada, eu tô mais animada do que o normal pra ver qual área que eu vou entrar agora, pra ver qual vai ser o próximo boss que eu vou enfrentar Eu já tô super, hiper, mega empolgada, então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito E eu não entendo porque que as pessoas não jogam em pé, porque eu tô em pé aqui, eu já tô mais animada, eu já tô mais assim, sabe, se mais um... Eu acho que vai ser legal, e aí, o que que vocês acham? Vocês já experimentaram jogar Sekiro em pé? Tentar enfrentar um boss em pé? Cara, eu acho que eu vou ficar, tipo assim, ó, acompanhando os movimentos do vídeo, sabe? Mas eu acho que vai ser legal Deixa aí nos comentários, se vocês querem que eu faça esse experimento, tá bom? Então, se embora comigo E aí, seus foram feitos, tudo bom com vocês? Mônia aqui, bora continuar essa bagaça aqui, menino Abrir esse negócio aqui, ó Abrimos o portão, o que que será que tem do lado de cá desse portão? Nós matamos o chefão, tem um cara aqui já Eita caçamba! Ele tem uma arma mesmo, uma escopetazana aqui Sai, regaçado! Mano, que dano Meu Deus! Vou morrer por mob Mano, aqui, você não pode se afobar, não Você não pode se afobar Se afoba, vai querer enfrentar os caras tudo junto Aí se ferra Esses cachorros, é só uma churica aí na cara Aí se aqui, defendeu, ó Ai, nojento Dá pra sair, meu pai eterno de Deus Será possível, velho? Mano do céu, que ótimo desse mob, maldito Haja paciência, viu? Mano, ele defendeu meu golpe, regaçado! Jesus Cristo, mano, o cara chegou regaçando Nossa, percebi que os mob não tão de brincadeira, não Por que que eu recitei uma terceira vez? Não tem Não, percebi que os mob não tão de brincadeira, não, mesmo Olha só Meu Deus, que dano foi esse que eu levei aqui Já comecei apanhando gostosinho aqui, viu? Nossa, mas essa escopeta dele aqui Eu vou te contar, meu amigo É um regaço grande Nossa, eu tenho que passar pra acolá Acho que as áreas é pra acolá Ai, sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai perder tempo não, velho Ó, se não tiver item, a gente vai olhar Se não tiver item importante A gente vai só pegando os itens E aí a gente vai, tipo, vazando, sabe? A gente vai só pegando os itens Ai, caçamba! Sai! E vai vazando Ai, não sou obrigada, mas faz tudo? Ai, só não morre aí, né, fio? Vamos ver o que tem pra cá, pra trás desse portão Castelo de Ashino Nossa, eu já cheguei alertando todo mundo Meu Deus, cadê um treco? Cadê um gancho pra me subir, homem? Puta que burinho Entrei do nada, mano Cacete, é um boss Caraca, mano, eu entrei com tudo aqui Tem um boss aqui dentro Socorro, meu Deus do céu É um touro flamejante Caçamba, mano O ruim é que tem ele e tem os outros, caraca Nossa, eu tenho que matar esses outros caboclo Caraca, ele tirou a minha postura Mano, ele me regaçou com um golpe Caraca, ele é muito forte Sai, 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 sai Tomar cuidado com os outros Nossa, velho, ele me deixa estagnada Corre, 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 corre Mano, que regaço grande Sai! Já era Fui massacrada Gente, olha esse touro Diz que dá ficar indo aí pra cima com tudo Nem consigo levantar, mano Nem consigo levantar Ai, merda Não dá, mano Não dá Eu tenho que usar aquele pozinho lá de arrefecimento Pra tirar o efeito do fogo Sai, perte ruim Espera que o touro venha logo Isso, o touro vem, ó Regaça todo mundo Vai filmar todo mundo Isso mesmo Agora é só nós dois Beleza, eu consigo dar um parry O fogo O fogo atrapalha demais Ainda eu consigo segurar A gente consegue segurar ainda Parece que ele deu uma estunada Não foi? Ai, calma, 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 calma Não criei no escânico Maldito, cara Tá aqui, regaçado Vai vir de novo Ai, cacete Um golpe por vez Um golpe por vez, vai Um golpe por vez, vai Esse fogo Muita calma Foco Dá pra dar um ataque nele ali Ai, droga Não consegui defender a tempo Cacete, mano Não consegui defender a tempo Não deu Ai, agora eu vou morrer Não tem como Tô estagnada Ele não vai me dar tempo Filho da fruta Queimei, véi Queimei Literalmente Fiquei toda queimada Nojento Na metade da vida dele Mas o negócio não é defender Porque aqui, ó Eu defendendo Eu consigo Ó Consigo pegar bastante Espaço com ele Consigo pegar ele Num momento bacana Aqui, véi Só que aqui tá meio difícil, né, cara Tá meio difícil aqui Porque não tem mais nenhuma cabaça Tem uma pastilha E ele tá com a vida cheia Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ai, cara Ai Ai, caçamba Vai, 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 vai Calma, calma, calma Calma, calma Não, não me toca fogo, não Ai, não Me queimou Filho da fruta, mano Pera, pera, pera Calma Vamos colocar o pó de arrefecimento aqui Só que não vai dar tempo, mano Ele não vai me dar tempo Ele não vai me dar tempo Ah, o pó de arrefecimento Pra me curar algum negócio Queimado, ó Ah Nojento, cara Foi quase Ele não me dá espaço Esse nojento Dois mil anos depois Foi nojento Eu tô puto Pó, caralho Ai, caraca Vamos deixar ele matar os outros Vamos deixar ele matar os outros Muita calma nessa hora Deixa ele matar os outros Cara, arregaçar com tudo aí Aí fica só eu E pra gente Muita calma nessa hora Vamos usar isso aqui Oh Isso aqui é delícia, cara Não dura muito, não Mas funciona Nossa, cara Esse negócio aqui é bom Quis dar um golpão Quis dar um golpão Não aguentei Me lasquei Tô calma nessa hora, money Isso, bate Tô queimando, véi Tô queimando Que merda, cara Nojento, cara Caraca, véi Olha esse bicho, mano Esse bicho já me passou raiva demais Você tá doido Esse bicho já me passou raiva Pacas, mano Ai, ele estuna fácil Ele estuna fácil Calma Vamos usar o bagunho aqui Eita, caçamba Vou usar a cabaça Foi bem na hora Que ele me deu uma na cara Ai, ele coisou Ele coisou, meu Deus Aproveita Isso, aproveita, aproveita Deita, seu nojento Toma, seu peste ruim, fome Nossa, mano Que ótimo Que esse bicho me passou Tupa essa manga Seu peste nojento Yes, 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 yes Consegui, amor Não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Se você não é inscrito Ih, caraca Passei muita raiva aqui Se bora No próximo vídeo a gente continua Super beijo Tchau, tchau 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 Tchau